Gente, chegou a hora de decidir quem é quem nessa eleição. Essa semana, uma senhora me perguntou em Magé se já tem algo provado contra o Cláudio Castro. Se essa é a sua dúvida, deixa eu te contar. O Cláudio Castro se faz de vítima, mas ele é alvo de três investigações criminais por receber propina, mesada de empresário. Uma das principais testemunhas acabou de confirmar tudo que ela viu pro Ministério Público. Foi agora, no dia 20 de julho desse ano. E basta você botar no Google Cláudio Castro Mochila pra comprovar o que eu tô dizendo. Por que isso é importante? Porque só quem mora aqui no Rio sabe o quanto a gente perdeu tendo cinco governadores presos. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do Brasil. E nós não vamos deixar acontecer de novo. Eu sou professor, deputado federal, e tô pronto pra virar essa página. Vale a pena ser honesto. Vamos juntos colocar o Rio de Janeiro de pé. E aí, tudo bem? Oi, Fernanda! Bom dia! Helene, tudo bem? Que bom te ver. Um homem com fé, trabalhador, exemplo da família, honesto e vencedor. Meu pai começando a trabalhar com oito anos de idade vendendo laranja. E quando eu comecei a dar aula, ele tem um filho professor pra ele, foi uma coisa... É muito difícil. Eu pensei que eu ia perder a batalha, mas em nenhum momento eu desisti deles. Eu acho que eu tô inserindo ele no mundo. A gente quer ser governado, tem autoridade. A gente quer verdade com suplicidade. Na farofa. Chega de desonestidade e decepção. Marcelo é esperança que enche o nosso coração. A vida vai melhorar. Eu não tenho o menor dúvida. A gente tem a força no braço e vontade de vencer. Nosso papo foi reto, sem curva. A gente precisa recuperar nossa liderança, reconectar com o mundo e reencontrar nosso futuro. O nosso rio lindo e abençoado Só tá precisando ser bem governado O fecho é a marca do trabalhador 40 é fé, esperança e amor A gente tem uma pessoa que é o que tem de melhor no Rio de Janeiro Para governar, para se preocupar com o povo trabalhador Para se preocupar com o transporte Para se preocupar com a saúde Para se preocupar com a educação E esse nome, vocês sabem, é o companheiro Marcelo Freixo Lindo e abençoado Só tá precisando ser bem governado O fecho é a marca do trabalhador 40 é fé, esperança e amor Para se preocupar com o povo que tem de melhor no Rio de Janeiro É o amor que tem de melhor no Rio de Janeiro